É facilmente percebido por todos nós que temos experimentado um novo tempo de Deus aqui na Ibanete. Por isso, já há algum tempo, surgiu em nossos corações o desejo de uma nova louva, mais moderna, contextualizada, que expresse melhor esse momento que temos vivido aqui. Desde o início deste ano de 2016, nós compartilhamos com o nosso Ministério de Comunicação esse grande desafio. Depois de muito trabalho, nós estamos plenamente satisfeitos com o resultado e cremos que você também ficará. E é importante ressaltar que nós somos gratos a Deus por cada etapa vivida até aqui. E houveram outras logos que representaram muito bem os momentos vividos e ficaram marcadas em nossa história e em nossos corações. Mas agora, Deus colocou diante de nós novos desafios, novas expectativas, novos sonhos. É tempo de avançar. E essa nova identidade visual aponta muito bem para Ele. Quando nós recebemos essa missão, ficamos muito felizes e contentes. Nós entendemos a responsabilidade que foi passada ao Ministério de Comunicação da Igreja. A nossa proposta foi trazer algo que estivesse em sintonia com a Igreja e que correspondesse ao amor e ao cuidado. Foram horas de trabalho, mas é com muita alegria que nós apresentamos a nova logo da Igreja. Os elementos que compõem a nossa nova logo simbolizam as pessoas e suas diferenças. Essas pessoas, então, se reúnem em pequenos grupos e crescem no conhecimento de Cristo, seguindo a verdade em amor, para que juntos em um só coração, Deus seja glorificado. Além das partes coloridas representando as pessoas, temos também a cruz, que é o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. A cruz é a própria representação do amor de Deus, assim como o coração que une cada um de nós pelo amor. Recebam com muito carinho a nossa nova identidade visual. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti